63 centenas, número 16 no desempate. Percurso autorizado para Malva Abreu Rola e Toruk, conjunto de número 30. E último, na primeira volta desse minigar de prêmio Vera Alegria. O Brasil esteve a voltar lá, a São Paulo, o Especial, que é fazer um bebê, vamos fazer um bebê. O que é um bebê? 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 Jogou um de mais volta, entende? Não tem... Obrigado, vamos fazer um bebê. Não, vamos ficar com uma mão, porque eles querem panar. A nossa gente quer andar, o nosso bebê. Entende? Não, o que é o bebê? Você falou que fosse em Petrofa, Petrofa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL